Essa é a Assembleia de Deus, mais do que templos, ações. Somos igreja e juntos formamos um grande exército de irmãos para abençoar a nossa nação. Brasil, 1910. Em Belém do Pará, no coração da Amazônia, desembarcaram os dois jovens suecos, Bergui e Vingren. Das primeiras reuniões das casas, a primeira brasileira recebeu o dom do Espírito Santo. E em junho de 1911, começa a Assembleia de Deus. A missão, que começou com 22 membros, hoje soma mais de 12 milhões de assembleianos, de norte a sul do país. Um povo forte e revestido do poder, a maior expressão da fé pentecostal do Brasil. Em mais de 100 anos de história, a Assembleia de Deus se expandiu. Acompanhou a evolução da história mundial, preservando sua origem sem perder de vista os valores e princípios bíblicos. Pelo nosso município, Senhor amado, de Belém, pelo nosso estado do Pará, Deus amado, pelo nosso Brasil, de norte ao sul, leste ao leste. Cheia do Espírito Santo, a missão continua a mesma. Adorar a Deus. Manter comunhão com os irmãos. Evangelizar e discipular. Vigiar e orar até Jesus voltar. Da criança ao idoso, a Assembleia de Deus se faz presente e atuante em todas as esferas da sociedade, incluindo a assistência aos mais necessitados, seja com a construção de uma casa ou com um alimento para quem tem fome. Mesmo que seja um recém-nascido que depende do leite materno para viver. Em cada uma dessas ações, está o objetivo primordial de cumprir os mandamentos deixados por Jesus. De ser útil na comunidade da qual a igreja é parte, a qualquer hora, seja onde for. Essa é a Assembleia de Deus. 108 anos, um exército de irmãos, abençoando a nação.